O problema, em relação ao dinheiro, principalmente em relação ao dinheiro, é a maioria das pessoas, e eu tinha isso, tem uma mentalidade, um mindset de escassez. Mindset de escassez versus mindset de prosperidade, e não é só em relação ao dinheiro. Existe um mindset de escassez. O que é um mindset de escassez? A coisa é escassa. Este recurso é escasso. Não tem pra todo mundo. É difícil, é sacrificante, é penoso. Enfim, é escasso. Não pode, eu não mereço, é escasso. O próspero, a coisa flui. É natural, é merecedor. Pronto, você não se preocupa, a coisa simplesmente flui. Quer ver como é que funciona? Mentalidade de escassez, mentalidade de prosperidade. Vamos lá, vamos fazer um exercício rápido aqui. O que é mais importante? Escreve pra mim. Água ou dinheiro? O que é mais importante pra tua vida? Água ou dinheiro? Faz essa reflexão agora. Água ou dinheiro? Bom, eu não sei o que você vai responder aqui, mas com certeza, sem água, você não dura mais do que eu acho que três ou quatro dias. Não dura mais do que três ou quatro dias. Você morre. Sem dinheiro? Nada acontece. Muito provavelmente você está vivendo já há algum tempo sem dinheiro. Muita gente está vivendo aí sem dinheiro, correndo atrás, na escassez da nada. A humanidade passou séculos, milênios, sem a existência de dinheiro. Simplesmente o dinheiro não existia. Não existia. Como é que vivia? Então, definitivamente, água é mais importante do que dinheiro. E aí vem a pergunta. Água é mais importante do que dinheiro? Pra sua sobrevivência. Não só pra sua sobrevivência, mas como pra sua felicidade, pra sua realização, pra sua expressão, pro seu servir. Imagina se você fica sem água. Como é que fica? Você fica sem banho? Você fica sem beber água? Você não consegue comer? Você não consegue cozinhar os alimentos? Não consegue fazer higiene básica? Como é que fica sem água? Não dá. Não dá. E aí vem a pergunta. Como é a sua relação com a água? Como é a sua relação com a água? Você fica estressado com a água? Meu Deus do céu! Será que eu vou ter água pra minha aposentadoria? Será que eu vou conseguir ter água pra tomar banho amanhã? Semana que vem? Meu Deus, peraí. Deixa eu guardar essa água aqui agora no meu bolso aqui? Deixa eu carregar um monte de água porque vai que falta água. Você faz assim? A gente faz isso com dinheiro. Com água não. Por que a gente não faz isso com água? Porque nós temos uma consciência de prosperidade. Uma consciência de abundância. É óbvio que a água, a gente tem que respeitar a água. Tem que respeitar. Não pode também abrir a torneira e deixar jogando água. Tomar banho lá de oito horas. Óbvio. Por uma questão de responsabilidade social. Uma questão de consciência. Mas você não tá estressado. Se você quer tomar um banho mais longo, pô, eu tô cansado hoje. Ah, vou tomar um banhão longo aqui. Você toma seu banho longo. Você bebe água. Pô, eu não quero mais água. Joga na pia. Você não vai ficar se entupindo de água porque tem água no copo. Você joga na pia a água. Olha só como é que funciona. Pensa assim, ó. Como é que é caixa d'água? Repara o seguinte. Agora vamos balder. Os balder. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo o balder aqui? Os dois balder. Imagina aqui. Imagina aqui. O tamanho. Você tem uma caixa d'água. É óbvio que a consciência de abundância, você precisa ter um pouco de reserva. Por quê? Esse pouco de reserva, ele vai te garantir a sua necessidade num prazo. Ah, meu Deus. Tá faltando água aqui. A companhia de água não tá entregando água. Estourou um cano. Deu algum problema. Olha, eu tenho uma caixa d'água na minha casa. Porque se acabar a água, eu ainda sei que eu duro alguns dias, ou um ou dois dias, só com a água da caixa d'água. Beleza. Mas eu não preciso, né, de repente a minha necessidade pra minha família, eu preciso de uma caixa d'água desse tamanho. E pronto, eu tenho isso. Eu não tenho porquê, não tem necessidade eu colocar uma caixa d'água desse tamanho, sendo que eu só preciso disso. Faz sentido isso? Eu preciso disso pra sobreviver e pra viver bem nos meus dias aqui. Beleza, eu tenho essa caixa d'água. Eu não tenho porquê. Meu Deus do céu, vai que vai faltar água. Se eu tiver que colocar essa caixa d'água em casa, o custo que vai gerar, o trabalho que vai gerar. Se eu jogar essa caixa d'água aqui, se eu jogar água nessa caixa e não usar, só usar isso, essa água vai ficar podre. Ela fica salobra. Você sabe que, inclusive, na época das navegações, né, as caravelas, elas faziam aquelas navegações três meses, quatro meses em alto mar, e você não pode beber água salgada, e eles ainda não tinham aqueles mecanismos de dessalinizar a água. Como é que eles faziam? Não bebiam água. Eles enchiam os barrios de rum, de rum, de vinho. Por quê? Porque o álcool mantinha. Então você percebe como é difícil manter a água? Simplesmente a água apodrece e você joga fora. Não serve mais. É igual dinheiro. Então, percebe que a gente tem uma necessidade e aí a gente tem uma caixa d'água de acordo com a nossa necessidade. Então, o tamanho da caixa d'água que a gente tem na nossa casa, ela é determinada por dois fatores. Capacidade. Capacidade de conter água. E necessidade. Óbvio que esse tem menos capacidade que esse. Mas se eu não preciso disso tudo, eu vou usar esse. Capacidade versus necessidade determina o tamanho da minha caixa d'água. E tá tudo certo. Isso aqui tá saudável. Tá? Uma relação saudável com a água. Beleza? Tudo certo até aqui? Consciência de abundância com a água. Consciência de escassez. Quando o assunto é dinheiro, a coisa muda. A coisa muda. A gente tem uma consciência de escassez em relação ao dinheiro. A escassez em relação ao dinheiro se manifesta de duas formas. E agora eu vou fazer uma brincadeira aqui. Olha só. O que que acontece? Quando a gente... Quando se trata de água, quando se trata de dinheiro, as pessoas têm uma consciência de escassez. Uma mentalidade, um mindset de escassez. Diferente do que é de água. Então, esse mindset de escassez se manifesta de duas formas. São dois distúrbios na mentalidade da escassez em relação ao dinheiro que a gente vai trabalhar aqui na cura da conta bancária. O primeiro distúrbio é... O dinheiro é escasso. Então imagina que ele tem... Olha, só existe isso aqui de dinheiro. Só existe esta quantidade. Esta quantidade para servir todo mundo. Imagina se tem uma garrafinha d'água para servir 50 pessoas. E você está no deserto. Vai dar pau. Vai dar briga. É ou não é? Vai dar briga. Olha, é briga pela sobrevivência. É escassez. Então a gente tem uma mentalidade de escassez em relação ao dinheiro. Só que a verdade é que o dinheiro é um recurso ilimitado. O que aconteceu agora na pandemia? Meu Deus do céu! Não tem dinheiro. Está todo mundo em crise e tal. Não sei o que. O que os países fizeram? Rodaram a maquininha na casa da moeda e imprimiram um monte de dinheiro. Joga dinheiro. Joga dinheiro no mercado. Trilhões, trilhões, trilhões. Então é como produzir água. A gente sabe que água é renovável. Você pode tomar toda a água, aí essa água vai virar xixi, vai por ralo, vai evaporar, vai virar chuva, volta. É renovável. Não acaba. A água não acaba nunca. E dinheiro também não acaba nunca. Isso é consciência de prosperidade. Então, consciência de escassez em relação ao dinheiro. Primeira coisa é, ele é escasso. Só existe uma quantidade limitada. E aí o primeiro problema que a gente vai tratar aqui. Um redutor de fluxo. Imagina aqui. Imagina aqui. A consciência de... A consciência de prosperidade. Você tem um fluxo de água. Imagina aqui, olha. Isso aqui é o meu termostato financeiro. Imagina aqui. Isso aqui é o meu termostato financeiro. Significa o quê? Minha capacidade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, versus a minha necessidade. Capacidade versus necessidade. Pronto. Eu vivo muito bem, confortável, e não me falta nada, e eu estou me expressando, e eu estou crescendo, e eu estou servindo, e está tudo certo com esta quantidade. Esse aqui é o meu termostato financeiro. Pronto. Aí eu tenho... Imagina que eu tenho uma mentalidade de abundância. O que acontece? Pronto. Está entrando dinheiro. Está entrando dinheiro. Aí o dinheiro entra, e é contínuo isso, tá? É que eu não tenho esguicho para fazer isso aqui, mas seria aqui um fluxo contínuo de dinheiro entrando na minha caixa, na minha conta bancária, e quando começa a sobrar, transborda. Transborda. Eu faço investimento, eu gasto, eu dou presente, eu contrato funcionário, enfim. E não me falta nada. Por quê? Porque entra abundantemente e transborda, e transborda, e está tudo certo, tá? Isso é a consciência de abundância. Mas aí o que acontece? O que acontece com a consciência de escassez? Primeira coisa, o recurso é escasso. E pior do que isso, eu tenho um limitador de fluxo. Em vez de vir aquele fluxo forte, a coisa parece que não entra. É uma dificuldade entrar dinheiro, ganhar dinheiro é difícil, não tem para todo mundo, meu Deus, é sacrificante, eu tenho que matar um leão por dia, é muito difícil ganhar dinheiro, eu não posso viver, eu não posso viver o sonho, viver a minha missão de vida, é coisa para abraçador de árvore, esses malucos, como é que chama? Esses ripongos malucos que não tem noção do dinheiro, não tem noção da vida, não tem noção de responsabilidade, olha só que mais difícil, eu me mato, trabalho de sol a sol, e o dinheiro é escasso, não é? E pior do que isso, pior do que isso, não tem para todo mundo, ou é para mim, ou é para ele, ou é para mim, ou é para ele, porque é escasso, oh meu Deus, por que ele está tendo mais que eu? Não, eu vou brigar com ele, e agora sim, né? E aí vem aquela mentalidade de, não, não tem para todo mundo, para um ganhar, o outro tem que perder, para um ganhar, o outro tem que perder, eu vou dar um jeito de pegar o dinheiro dele, eu vou fazer alguma coisa para pegar o dinheiro dele, porque eu estou ficando sem, que absurdo, que absurdo, por que ele tem mais que eu? Olha só, eu olho para o outro, por que ele tem mais que eu? Que absurdo, isso aqui está errado, é uma injustiça, por que assim é o mundo? Não é assim? Um redutor de fluxo, redutor de fluxo, tá? Existe alguma coisa que impede o fluxo natural da coisa entrar, ponto, ponto, aí você está falando, pô, por que eu tenho um baldinho e não um baldão? Aumenta a tua capacidade e tua necessidade, tá? Você tem que se desenvolver, ser mais capaz de gerar mais e necessidade, e qual que é a necessidade? Servir, quando você está servindo, quando você precisa para servir, olha, eu sirvo muito pouco, eu sou um servo inútil, pronto. A partir do momento que eu passei a servir, que eu virei um veículo e eu preciso de mais dinheiro para servir mais o meu propósito, meu balde cresce, eu desenvolvo minhas habilidades, eu desenvolvo minha capacidade, e meu balde cresce, e o fluxo, e o fluxo vem, e 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 vem, que é uma beleza, é uma beleza, né? Isso é saudável. Isso é saudável.